E salve galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ralphs, no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês o unboxing do jogo Asterigos. Como vocês estão vendo já, é a mídia física para o Playstation 5, versão americana, e o jogo está legendado em português galera. Olha que bacana a arte, é um jogo aqui da Gearbox, ou ela publicou né, bem legal, é a Deluxe Edition, vamos ver o que vem dentro né. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui a abertura do jogo. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilha com a galera, para a gente estar chegando aí nos mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês galera. Vamos sem mais enrolação, arrancar o resto do lacre, que aí dá para a gente ver melhor a capa, sem refletir tanto né. Muito linda a arte do jogo, diga-se de passagem, o estilo gráfico dele também, meio cel shading do jogo. É um jogo galera, em terceira pessoa, de ação e aventura, com RPG. Parece ser bem interessante, eu ainda não joguei, mas logo a gente testa aí. Ó, como vocês podem ver a mídia veio solta, vou mostrar para vocês aqui a arte. Ó, que legal, tem um desenho de fundo também da capa, e um papelzinho de códigos né, que vem na Deluxe. Vou estar removendo ele aqui de canto, para mostrar para vocês com mais detalhes ó. Aqui tem uma espécie de arte, não sei se chega a ser uma capa reversa, mas creio que dê para utilizar. Estarei colocando aqui ó, de canto a capinha, e pegando o papelzinho com código, para vocês verem melhor. E no mais é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Após o final do vídeo, estarei deixando um trailer sobre o jogo, para quem se interessar e quiser saber mais. Obrigado a todos por assistir, até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu! O caminho do caminho certo é sempre fraude com perigão. O curto de Aphis tem provado isso. E nada de nós devemos repetir o mesmo erro. O que é isso? O que é isso?